O tema da primeira entrega é o modelo Word2Vac. A ideia dessa entrega é fazer com que vocês fiquem um pouco mais familiarizados com como é que o Word2Vac funciona por debaixo dos pênaltis. A ideia desse trabalho é que vocês vão implementar o Word2Vac vocês mesmos e treinar em cima daquele data site B2W Reviews que a gente já vem usando. Mas dessa vez a gente vai usar o data site inteiro. Então, o enunciado, a primeira parte dele é basicamente uma pequena parte, uma revisão um pouco teórica, motivação e tudo mais. Mas deve valer a pena revisitar um pouco as aulas gravadas do Marcelo ou talvez até mesmo o paper original que implementou o Word2Vac e propôs ele. Porque para implementar algumas funções que a gente pede deve ser importante ter os gradientes e todas as derivadas certinho da loss, etc. para conseguir implementar tudo. Basicamente, a gente fornece para vocês um esqueleto do programa e vocês têm que inserir o código de vocês em dois arquivos. O arquivo Word2Vac e o arquivo SGD. No arquivo Word2Vac, então, primeiro começar a implementar a função sigmod, depois o naive softmax, negative sampling e tudo mais. E uma coisa que tanto o arquivo Word2Vac quanto o SGD.py tem é que ele já vem com umas funções de testes para validar se o código de vocês estão funcionando direito ou não. Então, uma vez que vocês tenham implementado, feito ali a parte de vocês, vocês podem executar o arquivo, escrevendo, por exemplo, python.word2vac.py e isso deve executar os testes para vocês. Aí vocês vão ter ali um output para saber se vocês acertaram ou não e com base nisso tentar descobrir onde estão os erros e bugs no código de vocês. Aí uma vez que vocês tenham inserido o código de vocês nesses dois arquivos, vocês vão estar prontos para rodar e treinar o modelo Word2Vac vocês mesmos. Para isso, vocês vão rodar uma vez que vocês já tenham colocado os dados no lugar certo vocês vão executar o arquivo run.py e isso deve demorar um pouco, tá? Porque treinar com um dataset desse tamanho e com tantas iterações não é a coisa mais rápida do mundo. Então, tem que se planejar, né? No meu laptop, por exemplo, levou uma hora, uma hora e pouquinho só para vocês terem uma noção. Então, uma vez que o treinamento tenha acontecido, né? vai ser gerado automaticamente uma imagem .png chamada vetora de palavras. Esse arquivo é importante também que vocês entregarem junto dos outros dois arquivos com código propriamente dito, né? Mas esse arquivo é basicamente uma imagem que rola uma projeção do Embedding Word2Vac, que é em altas dimensões, várias dimensões. Aí a gente projetou ali em simples duas dimensões algumas palavras interessantes que... Só para tentar ver, né? Como que você conseguiu capturar alguma relação interessante, talvez. Mas analisar uma coisa que tem uma dimensionalidade tão alta em só duas dimensões nem sempre é muito confiável. Só para vocês... Não se deixarem levar, né? Às vezes podem surgir umas correlações ali meio espúrias que parecem que estão próximas, mas... De verdade, talvez não necessariamente façam tanto sentido assim quando está analisando o Embedding inteiro como um todo, né? Mas... A entrega, novamente, implementar o Word2Vac e, a princípio, é só isso. Se tiverem mais dúvidas, podem utilizar o fórum do Coursera, né? Então é isso e até a próxima. Tchau, 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 tchau.